No trânsito parado, com a cabeça confusa, minha tensão continua Ao tocar aquela música no rádio, eu que já tô atrasado Pro encontro com outra pessoa Já mudei de estação, mas a FM segue em sintonia do meu coração Não sei se a moda é estourada ou se é um sinal Pra eu voltar com a minha ex e desistir da atual O povo buzinando, meu carro travando toda marginal Eu não sei se a moda é estourada ou se é um sinal Pra voltar com a minha ex e desistir da atual O povo buzinando, meu carro travando toda marginal Bem na hora do rush, deu pane total E o povo buzinando, meu carro travando toda marginal Bem na hora do rush Já mudei de estação, mas a FM segue em sintonia do meu coração Não sei se a moda é estourada ou se é um sinal Pra eu voltar com a minha ex e desistir da atual O povo buzinando, meu carro travando toda marginal Eu não sei se a moda é estourada ou se é um sinal Pra voltar com a minha ex e desistir da atual O povo buzinando, meu carro travando toda marginal Bem na hora do rush, deu pane total E o povo buzinando, meu carro travando toda marginal Bem na hora do rush, deu pane total Bem na hora do rush, deu pane total